Esse é o Jornal Tribuna da Região, prosseguindo aqui na localidade Malhada, agora com nossa amiga Joana Pereira de Sena. Ela que é uma das pessoas batalhadoras aqui junto à Igreja Católica do município e também junto a Padre Bernardo. Portanto, tem muito de conhecimento a respeito da personalidade do procedimento deste vigário que é Padre Bernardo Rank. Joana, nos fala aí sobre o Padre Bernardo Rank. Com certeza não vai dar. Ele é uma pessoa, ele veio assim de fora, veio da Alemanha, ele sempre é aquela pessoa que batalha muito, é um padre que batalha muito pela pobreza, né? Ele sempre trabalha com os pobres, ele luta muitas vezes pelo bem comum do povo, né? Jura o povo a se organizar, anima as comunidades. Além disso, tudo, ele faz muitas coisas concretas, como citernas, a campanha das sementes. E muitas vezes também trabalha assim pela saúde do povo, ele é um padre muito batalhador, né? Então, ele muitas vezes merece muito, muitas vezes se ele ficar sem por aqui, tem muitas coisas a melhorar. Como já tem melhorado muitas coisas depois que ele andou por aqui. Muitas famílias, muitas vezes famílias carentes, que não tem nada muitas vezes. Até pessoas que precisam, vem sair com dinheiro, ele entra com dinheiro. Algum cesta para ajudar o povo também, pobre cesta também para ajudar. Muita gente tem família aqui mesmo que criou até os filhos, que não tinha nada e ele sempre sustentou até esses meninos crescerem. E como ainda hoje ele faz isso, né? Então, eu só tenho muita coisa a falar dele, muitas mais coisas sempre. E trabalha como tem muito progresso na vida dele, eu acho que... Evangelizando, catequizando... Evangelizando, catequizando, como já estou dizendo, organizando o povo. Tanto trabalha uma vez no progresso dos projetos... Sociais. Sociais, como também na evangelização das comunidades, né? Tem estudos bíblicos, tem muitas comunidades, tem região que tem estudos bíblicos. E assim, muitas vezes ele põe, muitas vezes tem gente que... Aqueles seminários, eles trabalham, os seminaristas, que fazem missão nas comunidades... Ali com o povo da cidade, com a pastoral da criança, ele apoia também. E também a gente viu também que agora esses dias ele construiu uma grande igreja, muito bem através, junto também com a prefeitura, né? Mas também é muita força e também com a força das comunidades. Então, acho que a minha entrevista com ele é que ele é uma pessoa, um padre, que sempre e sempre faz o bem. Muitas pessoas, especialmente os pobres. Exatamente, dando prioridade aos fracos e oprimidos. E contando nesta luta com pessoas autênticas, como você, que vem realmente... E tem mais outras pessoas, tem muitos armadores, tem aquela equipe lá dentro também, como os outros, né? Isso tem... Contribuindo, participando, colaborando, né? É. Ok, Jana, muito obrigado aí pela sua participação no Jornal Tribunal da Região. Um abraço, viu? Ok? Um abraço, viu?